Agora eu vou voltar diretamente lá do Araguaia, olha só que imagem mais linda. Você está vendo a imagem da Arena Record, na Record no Araguaia 2023. E amanhã aí, a beira ali do Araguaia, em Aruanã, vai ter balanço especial direto da cidade de Aruanã. Fred Silveira está lá, vai estar lá também no Balanço Geral de lá. E conta pra gente as novidades. Fredão, boa noite! Nós estamos aqui na frente da nossa Arena. Ó, Arena que já virou sensação em Aruanã, parceiro. Como você disse muito bem, amanhã nós vamos estar com a edição especial do Balanço Geral Especial aqui na cidade de Aruanã. A partir das 8 horas da manhã, com muita festa, diversão, atividade física, sorteios e a presença, claro, de todo o nosso elenco. O Loares vai estar conosco, sem contar também todo o nosso elenco. Agora, a Arena está pronta, como você já sabe, está rolando música ao vivo agora. Olha lá, o pessoal agora curtindo. Imagens do pessoal na nossa Arena Sunset, a Record TV Goiás, aqui no Araguaia, mostrando toda essa estrutura preparada para o nosso público. Ó, vem comigo aqui, vem. Cheguei! Uma galera que está chegando da praia aqui agora. Rapaz, eu estava vendo que você canta a música todinha. Acabou a música, é na hora do homem cantar. Vocês passaram o dia hoje no solzão na praia. Praia do Cavalo, curtindo com os amigos, Rio Araguaia, o paraíso dos goianos e de todo o Brasil. É a melhor coisa do ano, é a data que a gente mais espera os goianos. Agora me conta uma coisa, como é que vocês voltam depois de um dia? Esconde a cerveja que nós estamos ao vivo, assim, é, é. Só esconde o pessoal não saber que você está bebendo. É, como é que é voltar de um dia todinho de atividade na praia, volta moído, não volta? Uai, graças a Deus, né? Mas também firme e forte, hoje é o oitavo dia, né? Vamos aí para uns 13 dias até segunda, terça-feira. E é isso, né? Curtindo mais e mais. Dá uma descansada, come bem, bebe bem. E aí, lógico, né? Vai curtindo. Aí, ó, vamos ver o que é que tem dentro da matula dos caras que vêm da praia. Ah, para ver aí. Abre aí, meu filho, para ver. Só tem caixa. Ah, não, aí tem suco. Espera aí. Olha aí, ó. Tem energético, tem água, tem cerveja. Abre aqui, meu filho, esse aqui para mim. Abre aí, abre esse. Esse é meu, esse é meu. Abre esse aí para mim, que o bicho está gelado. O bicho está gelado. Aqui, ó. Ó, não tem café aí, não? Café? Não tinha o café e o bolo para fazer, mas tem a pinga. Ó, agora me conta um segredo. Cara, eu estava vendo aqui, você canta muito. Você é cantor? Eu sou cantor. Eu sou cantor. Essa aí você sabe? Volta pra mim, antes que eu enlouqueça. Volta pra mim, que o mundo gira. Será que um dia isso vai acabar? Onde estou? Que não perco a cabeça. Volta pra mim, antes que eu enlouqueça. Esse é o nosso clima. É o clima da nossa arena. Lembrando que amanhã... A partir... Como é que é seu nome, meu filho? Maurício Macedo. Contrato pra show. Contato. 629-93-680-388. Cadê? Ô, deixa eu aproveitar o negócio aqui. Toma aqui. Caruso, Caruso. Segura aqui pra mim, Caruso. Só segura aqui. Cadê o seu Flávio? Hoje é aniversário do seu Flávio. É. É amigo. Olha aí, ó. O Acasso sabia. O Acasso conhecia. Eu vi de longe. Tá me devendo. Tá te devendo e ele veio pagar aqui, né? Vem cobrar. Ô, deixa eu aproveitar. É aniversário do seu Flávio hoje. Seu Flávio hoje... Vem cá também. A senhora tá fazendo aniversário, minha filha? Quantos anos? Tá com o copo da Barbie. Pode. 25. 25 anos. Caruso. Ó, o seu... Como é que é o seu nome? Cristiane. Dona Cristiane, em nome da Record TV, parabéns. Feliz aniversário pra senhora. Que esses 25 anos se estenda por muitos outros e que a senhora viva muitos anos tomando cachaça no copo da Barbie. Uhul! Bora, bora! Ó o seu Flávio. Ó o seu Flávio aqui. Seu Flávio, vem cá. Seu Flávio, fazendo aniversário. Parabéns pro senhor também. Feliz aniversário. Que Deus abençoe o seu coração. O senhor garanta meu emprego mais uns 30 anos aí na Record. Parabéns. Tamo junto, tamo junto. Agora, é, agora eu só vou falar uma coisa pro senhor, seu Flávio. Hoje, pela primeira vez, pela primeira vez, eu vi o senhor jogando vôlei, o senhor uma negação jogando vôlei. É, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Parabéns. Ó lá, ó lá, ó. Muitos anos de... Bora lá, bora lá. Parabéns pra você. Esse é o clima, bebê. Direto de Aruanã, ao vivo, na nossa Arena Record. Amanhã, 8 horas, eu espero você. Se você não vai vir, senta no sofá, pega aquele suco e toma curtindo as areias aqui de Aruanã, da nossa festa. A arena tá pronta e a festa não para, não. Daqui a pouco eu volto, Branquinho. Tchau, bebê. Tchau. Olha só as imagens lindas. Vou continuar com o Fredão, vou só deixar ele moear a garganta ali, com o homem conversa, mais com o homem da cobra. Olha que imagem linda, meu Deus. Mas esse Araguai é lindo demais da conta. Giovanni Drone tá fazendo um voo aí por cima do Araguai. Olha só. Aqui embaixo, Samuel Dias. É o Samuelzinho que tá aí na arena? Samuel Dias, Adiel Fábio, a nossa turma toda. Fred e Silveira. Tá também o Gabriel Almeida. Olha o ônibus lá, Elias, do Humberto e Ronaldo. Elias, o pessoal deixou nós aqui, hein? Não deixou nós ir esse ano lá pro Aruanã pra nós ir pro show. É aquela história, né? Vai tá bom também. Nós vamos curtindo aqui de longe. Olha só que coisa linda, olha só. Deixa eu ouvir o Fredão, que ele tá no meio do povo. Nós vamos curtindo aqui de longe. Olha só que coisa linda. Olha o som do Fred. Barrinho de picolé. Menino, me explica o que é isso aqui. Ó, ó. Rapaz, de quem que foi essa ideia? Minha. É. Baixa aí, baixa aí. Pera aí. Aí, ó. Rapaz, o cara quando teve infância, vendeu picolé na rua e ficou emocionado. O que que o cara fez, velho? Eu já tinha visto tudo. Na geladeira. Eu já tinha visto tudo. Mas no carrinho de pic... No fogão. Carrinho de picolé é a primeira vez, velho. A sua caixa é a única. Sim, é a única que tem aqui, que eu vi. Agora... Minha ideia é do meu parceiro. É a ideia de vocês dois? É nossa, é nossa, é nossa. Agora me conta uma coisa. Aí vocês rodam pra todos... Vocês vão pra praia com isso? Nós tentou levar hoje, mas nós tava de ressaca demais. Não deu. Não deu. Deixa eu ver se pesa. Pera aí. Vamos fazer. Ó o Fred. Ó, ó. Pera aí. Bora, faz o carrinho atrás. Vamos, todo mundo. Ó. Branquinho, já imaginou, filho? Vender picolé aqui em Aruanda. Quem quer picolé aí? Ó. Rapaz, mas que ideia fantástica. Branquinho, vocês são de onde? Goiânia? Goiânia. Goiânia, Goiás. Olha o que que essa galera traz. Todo mundo em frente à arena. Ó, Branquinho. E não é qualquer caixa, não. Ó. Ó. Rapaz, depois desse ao vivo, você pode pedir um milhão de reais nessa caixa. Também. Tomara. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Você tá aí solteiro, tá sozinho ou tá escondido? Casado, pô, tá. Casado, né? Bobo não. Já avisou pra patroa. Olha o nosso público chegando ali, ó. Mostra aí o nosso público chegando aí. A nossa arena todo vapor, Branquinho. Mostrando aqui pra você. Ao vivo. De Aruanã. Com imagens aí do nosso querido Giovanni. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, dá tchau aí que vocês estão ao vivo pro estado todo, bebê. Daqui a pouco eu volto, Branquinho. Boa. Daqui a pouquinho o Fred Silveira volta com a gente diretamente de Aruanã. É Record no Araguaia 2023.